Boa tarde a todos, presidente Thelma Gobi, senhores vereadores, vereadoras, queria agradecer a presença da minha amiga lá do Parque de Assante, a Suzy. Seja muito bem-vinda a essa casa, os outros amigos aí que sempre estão presentes. Enfim, a minha fala hoje aqui é bem rápida, presidente, em relação à concorrência pública 04-2018, sobre a execução de 16.702 metros quadrados de recapeamento asfáltico lá no Jardim Flórida. Eu só estou reiterando aqui pelo seguinte, desde novembro nós conseguimos esse recurso com o deputado Milton Monte no valor de 500 mil reais. O processo é demorado demais, é muito complicado, por exemplo, você imagina os 30 milhões ou 15 milhões agora que vêm do governador, tomara que até o final do mandato, acho que se fizer metade das quadras está bom. Então é o seguinte, só para deixar a população do Jardim Flórida informado, esse recurso são duas empresas que hoje estão, que foram classificadas. É a Forte Pave, Pavimentação e Serviço Limitada, que estipulou aqui um valor global de R$ 530.248,58, e a CGS, Construções e Comércio, no valor global de R$ 531.191,27. Feito isso, o que nós já sabemos, que o dinheiro já está na conta, então as ruas contempladas serão Ernesto Turini, de quadra 1 a 5, Luiz Isísio, de quadra 1 a 5. Darcícia Zé Improda, lado par e ímpar, das quadras 10, 9, 8, 7 e 6. E a Felícia Tala, na quadra 2, 3 e 4. Então, deixar a população do Jardim Flórida ciente que agora, como foi publicado no Diário Oficial, de sábado, dia 12 de maio, agora tem cinco dias para prazo recursal. Feito isso, creio eu que começa hoje, valeu, são cinco dias úteis, até sexta-feira, provavelmente, provavelmente, creio eu, e informação também do meu amigo Tiago, do Jornal da Cidade, provavelmente, eu creio aí que a partir do dia 15 de junho já comece o processo ali no Jardim Flórida. É muito tempo, desde novembro, dinheiro na conta, é a burocracia, mas já queria deixar os moradores cientes que o asfalto, o recape, sairá depois de vários e vários anos por intermédio desse vereador com o recurso do deputado federal Milton Monte. Outra coisa, aproveitando a visita da Suzy aqui, é que era para ser feito um mutirão lá no, e outros vereadores têm ciência, o vereador Marcos, o vereador Cabelo também, faz parte ali da região, que era para ter o mutirão agora, dia 19, em Durbe, Cear, Dai, Sebes, Obras, Sema, enfim. E a prefeitura mudou essa data, viu, Suzy, para o dia 26, próximo ao dia 19, então vai ser um sábado, a partir das 8 horas da manhã, é um mutirão geral ali no Parque Giaçante. Então, acho que vai funcionar, mas nas questões, assim, se tiver vazamento, será consertado no dia, porque ainda lá, ainda naquele local, não possui o asfalto, não tem guia, não tem sarjeta, enfim. Então, eu acho que vai ser mais uma manutenção geral num bosque que tem lá, uma área pública que os moradores sempre pedem para a gente para dar uma manutenção geral. Eu acho, então, que o dia 26 vai ser um dia bacana para que realmente minimize os problemas daquele bairro que a gente sabe que não é fácil os moradores ficarem sem essa questão tão importante que é o asfalto. Muito obrigado, presidente. Era só. Obrigado. Obrigado. Obrigado.